Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de usadinhos da semana. Essa semana eu fiz várias combinações maravilhosas. Utilizei alguns produtinhos novos que chegaram aqui na coleção. Usei duplinhas, triozinhos, então assim, tem bastante coisa legal, tá? Vou começar mostrando pra vocês esse trio de... Ele é tanto de body splash perfume que eu utilizei, que eu fiquei assim apaixonada, que foi o Cereja Rouge, esse hidratante. Ele é um recente lançamento de O Boticário e eu estou apaixonada nesse cheirinho. É um cheirinho assim bem gostoso, bem tenso de cereja, que eu amo, tá? E eu combinei ele essa semana com o body splash, né, que não poderia faltar. E o perfume Diva Esplêndida da Eudora. Gente do céu, vocês não têm ideia do tanto que isso aqui foi gostoso, tá? Chamou muita atenção, projetou muito, estou apaixonada, assim, amando demais utilizar o body splash junto com o perfume. Eu acho que fixa mais a fragrância e fica muito, muito gostoso, tá, gente? Então, se você tem eles aí na sua coleção, por favor, tá? Tire um print aqui e façam essa combinação na sua casa. Você não vai se arrepender, fica muito gostoso. O hidratante e cereja rouge, body splash e cereja rouge e o perfume Diva Esplêndida, tá, gente? Muito, muito gostoso. Esse perfume, ele também tem uma cereja bem intensa, tá? Ele lembra até um pouco o Scandal, tá? Um perfume que eu estou na minha listinha, assim, sabe, há muito tempo, que um dia eu ainda vou ter, tá? Mas fica muito gostoso. Rendeu, assim, muitos, muitos elogios. Super indico essa duplinha, tá, gente? Esse triozinho, na verdade. Utilizei essa semana também, falando entre ozinho, tá, gente? Utilizei o meu hidratante, que ele chegou faz pouco tempo, o Egeo Douty, né? Esse aqui é aquele mousse, merengue mousse e creme hidratante. Maravilhoso, tá, gente? É o mesmo cheirinho do perfume, tá? Bem docinho, gostei bastante. Já era um hidratantezinho que eu estava querendo há muito tempo. Inclusive, fiz até um vídeo mostrando pra vocês de comprinhas dele. Fiz backup, gente, porque foi muito difícil de achar. Muito gostoso. Aí eu combinei ele com o próprio perfume, né? Que não poderia deixar de fora, que ficou maravilhoso, ficou bem docinho. E de body splash eu utilizei esse lindinho aqui, né? Que é o mesmo cheirinho também do Egeo Douty, tá? Que é o spray, o body spray, né? Então, utilizei esses três. E, gente, sério, eu fiquei cheirosa, assim, o dia todo, tá? Projetou, assim, o dia todo, sério. Ficou muito gostoso. Com certeza eu vou utilizar esse aqui mais vezes. Utilizei no calor, gente, sim, tá? Às vezes eu até falo que quando tá muito calor, eu não consigo usar doce. Mas nesse dia que eu usei, estava quente, mas não estava tanto, sabe? Então, deu pra usar. E ficou muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Então, eu utilizei esses três maravilhosos. Utilizei também, gente, uma duplinha maravilhosa também. Que é o meu The Late, The Light. Esse dilatante perfeito, gente. Esse dilatante é maravilhoso, assim. É o dilatante mais perfeito da vida. Só que ele foi, né, reformulado. Então, hoje em dia, as meninas falaram que ele está diferente. Está mais grosso. Não está tão intenso quanto era antes. Que esse aqui, gente, substitui perfume. Sério, tá? Inclusive, eu comprei o The Late Chocolate Tudo. Que é um que lançou, né? Hoje. E já comprei já. Mas eu estou esperando chegar, tá? Agora, se eu não me engano, acho que amanhã ou depois chega. Daí eu vou testar bastante pra vocês. Eu vou ver se eu consigo fazer a resenha ainda essa semana. Mas se eu não consegui, eu deixo pra próxima semana. Tá? Estou bem, assim, ansiosa. Se vocês já compraram, deixa aqui nos comentários. Fala pra mim o que vocês acharam. Sabe? Estou numa expectativa muito grande dessa fragrância. Porque eu vi muitas meninas falando que o The Late Chocolate Tudo, ele lembra o The Late tradicional junto com o Egeo Choque, né? Então, estou, assim, bem esperançosa. Utilizei esse meu The Late maravilhoso aqui com o meu perfume Luisa Brunet Poderosa da Avon. Está indo embora esse perfume, né? Ele, pra quem não conhece, ele lembra muito o Fantasy da Britney Spears. O Coffee Seduction também, tá? Claro que é um pouco diferente, mas, assim, você consegue lembrar um pouquinho dele. Muito gostosinho, tá? Estou usando ele muito pra trabalhar nesses últimos dias. Então, ele está indo embora, assim, rapidinho. Utilizei esses dois. Ficou delicioso, gente. Sério. Esses dois aqui ficou, assim, uma doçura cremosa. Maravilhoso, tá? Então, se você tem ou Luisa Brunet Poderosa ou algum outro perfume que é inspirado no Fantasy, faça essa duplinha. Você vai amar. O próximo que eu utilizei essa semana foi o meu hidratante Flor de Pera e Melissa, da Natura. Muito gostoso esse hidratante, tá, gente? Um hidratante bem fresquinho. Ele lembra até um pouquinho o Lili, tá, gente? Do Boticário, pra quem gosta aí, ó. Lembra um pouquinho. Mas uma versão, assim, mais refrescante, tá? E eu utilizei ele junto com o meu Essencial Sentir. Que eu já fiz essa combinação outras vezes e ficou muito gostoso, tá, gente? Muito gostoso mesmo. E lembrando que temos cupom de desconto na Natura. Eu vou deixar aqui pra vocês, na descrição do vídeo, tá? O link do Espaço Digital da Angélica, que é a nossa parceira aqui do canal. E o cupom, que esse mês aí é dezembro, tá? Já mudamos o cupom. Deixei atualizado também já na comunidade. Se vocês, de repente, não conseguirem ver aqui, né? Não quiser assistir ou não ver na descrição do vídeo, gente. Tem lá o cupom que eu sempre deixo lá na comunidade. Às vezes, né? Se você comprar essa aqui, olhar rapidinho lá na comunidade, eu sempre deixo, tá? O cupom e o link que está valendo, tá bom? Você também, comprando no nosso Espaço Digital, vai estar concorrendo a prêmios. Todo mês, a gente... Todo começo de mês, tá, gente? A gente faz sorteio com produtos da Natura. Então, o próximo sorteio vai ser no sábado, tá? Até teve alguns comentários aí, né? Uma moça falou que eu não estava fazendo sorteio, que eu só prometia. Enfim, né, gente? Lembrando que o sorteio, ele é só no começo do mês. Uma vez no mês, a gente faz aí o sorteio, tá? A gente pega todo mundo lá que comprou no Espaço Digital, que tenha passado de 100 reais, porque é uma das regrinhas, né? A compra tem que ser acima de 100 reais. E daí, a gente faz lá o sorteio, tá bom? Então, assim, espero vocês também no sábado. Eu vou fazer esse sorteio aí, bem legal, né? Boa sorte pra todo mundo, já. Já estou adiantando aí pra vocês. Então, gente, essa duplinha ficou muito gostoso. Super indico, tá? Você garante 15% de desconto com o nosso cupom. Esse perfume, ele já está promocionado, tá? E daí, com o nosso cupom de 15%, ainda sai mais barato. E ainda tem algumas promoções do Black Friday também, tá, gente? Que prorrogou. Então, você consegue pegar alguns produtos ainda na promoção, tá? Super indico. Utilizei também, essa semana, o meu hidratante de baunilha glow, da linha Instance da Eudora. Que, olha, gente, o tanto que esse bichinho já desceu bastante, né? Já usei muito. Muito gostoso o cheirinho de... Ele tem um cheirinho de baunilha com frutas vermelhas, tá, gente? Eu gostei bastante. Eu vi muita gente falando, criticando, né? Esse hidratante, o body stretch. Mas eu gostei bastante do cheirinho dele. E eu combinei ele, gente, com o meu Crisca Romance. Sério, gente. Ficou muito gostoso. Esse aqui foi mais à noite, tá? Que não estava, assim, tão... Tão frio. Tão calor, né? Estava mais friozinho. Então, eu consegui utilizar bastante. Dei até aqui bastante borrifadas desse perfume. E ficou, assim, bem doce, gente. Bem doce mesmo. Bem chamativo. Ficou, assim, uma bombinha, tá? Então, assim, se você for usar num calorão, tem que dosar as borrifadas. Porque sufoca, tá, gente? Mas, assim, ficou muito gostoso. Muito agradável. Não estava muito quente. E ficou muito bom, tá? Super, super indico se você tem esses dois. Ficou, assim, como aqui tem frutas vermelhas, ficou, assim, mais intenso, tá? O cheirinho de frutas vermelhas. Porque esse perfume também tem, tá? E ele é bem doce. Ficou muito bom. Utilizei também, essa semana, o meu hidratante flor de ameixa. Fazia um tempinho que eu não usava esse hidratante. Estava com saudade. Ele tem um cheirinho, assim, bem confortável, bem de banho, assim. Mas lembra um pouquinho ali o meu amadinho, né? O ameixa da Nativa Spa. Só que numa versão, assim, mais fraquinha, mais levinha pro calor, sabe? Maravilhoso, gente. Super refrescante. E eu combinei dessa semana com um lançamento, que é o Luna Marcante, né? Que eu já mostrei no vídeo de recebidos da Natura. A Angélica me mandou esse perfume maravilhoso. Inclusive, muito obrigada, Angélica. Eu estou apaixonada nesse perfume. Vai sair resenha dele amanhã, tá? Então, se vocês querem ver aí uma resenha dele, tá? Eu falando um pouquinho melhor dele, eu vou falar pra vocês aí no vídeo de amanhã, tá? Lá eu falo tudo sobre a fragrância, o que eu achei, tempo de fixação, durabilidade na pele. Mas adianta vocês que eu gostei bastante, tá? E combinou muito com o flor de ameixa. Utilizei bastante esses dois. Utilizei também essa semana o meu hidratante, que está no finzinho, que é o flor de lótus. Inclusive, ontem eu fiz um vídeo de combinações com ele, né? Ele veio numa edição, assim, limitada, né? No ano passado. E, gente, ontem eu fiz o vídeo, ele estava por aqui, assim, mais ou menos. Olha o tanto que ele já desceu. Né? Eu utilizei bastante. Eu utilizo muito ele pra dormir, pra ficar em casa, pra sair. Ele é bem fresquinho, tá? Um cheirinho de flores, assim, bem fresquinho. E eu utilizei, né, essa semana muito ele com o meu VF Aqua, da Wee Pink, tá? Eu estava com saudade desse perfume e eu estou colocando pra secar esse hidratante, que está no finalzinho mesmo. Então, eu aproveitei bastante pra utilizar esses dois juntos essa semana. Muito gostoso, super refrescante, combina muito também. Inclusive, é um dos perfumes que está lá no vídeo de combinações. E fica muito gostoso, tá, gente? Fica um cheirinho, assim, bem verão, sabe? Bem refrescante. E, por último, utilizei o meu hidratante amado, que é o Ilia Laços. Eu estou apaixonada nesse hidratante, tá, gente? Um hidratante muito gostoso. Ele tem muita baunilha, um floral muito intenso, muito gostoso. E eu combinei ele com o meu perfume da vida também, gente, porque eu estou amando esse perfume, que é o Una Brilho. Inclusive, eu fiz até um backup dele, sério, gente. Dele e do Una Censes também, que eu vou mostrar pra vocês depois no vídeo de comprinhas. Mas, gente, maravilhoso, tá? O Una Brilho, ele estava saindo por R$124,00, utilizando o cupom de desconto lá no site da Natura. Gente, ele custa R$200,00. Então, assim, está compensando muito, muito mesmo. R$200,00, não. Ele custa mais de R$200,00, né, gente? O preço dele normal. Então, utilizei esses dois. Já fiz essa duplinha muitas e muitas vezes. Apaixonante essa duplinha, tá, gente? Fica muito gostoso. Parece que foi feito um pro outro, sabe? Ele fica muito gostoso, o Ilia Laços, com o hidratante dele mesmo. Com o perfume dele, mas com o Una Brilho, fica aquela duplinha sensacional. E esses foram os meus usadinhos da semana. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários, falem pra mim o que vocês utilizaram essa semana, que eu vou adorar saber. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, compartilhe com os amigos, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!